Sabe por que muitas pessoas não escovam os dentes? Você está perguntando por que ele está falando disso? Porque é importante para você, muitas pessoas não escovam os dentes porque elas não enxergam as bactérias nos dentes delas. Se enxergar, ela é a tenor de escovar o tempo todo. Já viu aquele joguinho, o The Sims? É um joguinho de computador, que a pessoa tem a casa, constrói a casa, tem a família, cria os filhos, trabalha, tem profissão e tal. O jogo da vida, né? E naquele jogo, os bonecos, os avatares, quando eles não lavam a louça, fica um monte de mosca assim e uma fumaça verde subindo como se estivesse perdendo. Assim como a roupa suja, assim como a privada quando ela não é limpa, não é lavada e várias outras partes da casa começam a ficar desse jeito. Aí os avatares são obrigados a se mover, e eles ficam estressados por não ter limpado. As pessoas geralmente ficam estressadas por terem que limpar as coisas. Mas por que eles ficam estressados? Por que a gente fica incomodado no jogo para limpar? Para escovar o dente ou para tomar banho? Porque no jogo a gente vê o mal que aquilo está causando, começa a subir aquele cheiro, aquela fumaça verde no joguinho e aquele monte de mosca voando. Se isso acontecesse na nossa vida, muitas pessoas iam tomar mais banho, iam limpar mais a casa, iam organizar mais essas coisas, iam escovar mais os dentes. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Imagine se as pessoas vissem o que acontece no mundo espiritual quando elas não oram, quando elas não profetizam, quando elas murmuram, quando elas pecam, quando elas pensam mal do seu irmão, quando a esposa não se sujeita ao marido. Imagina se ela soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual a partir dela fazer isso, ou não fazer o que deve fazer. Ou o marido que não ama a esposa, trata a esposa mal, trata como se fosse uma empregada, não abençoa ela. Veja bem, imagine se as pessoas que cometem esses erros, imagine se a pessoa que está presa na pornografia, imagine a pessoa que não evangeliza, que não ora pelos enfermos, que não é discipulado. Não, a minha cobertura é Jesus. Jesus constituiu autoridades na Terra também, e isso é um princípio que deve ser obedecido. Imagine se as pessoas cometem todos esses erros, não cumprem a palavra de Deus, se tivessem uma visão aberta do que está acontecendo no mundo espiritual, e o que isso vai causar de prejuízo na vida delas. Elas não iriam cometer esses tipos de erros. Isso eu me incluo. Veja bem, Todos nós temos erros. Mas, quanto mais fundamentados em Jesus, menos iremos desagradar a Ele, porque mais perto e mais íntimos dEle estaremos, mais o amaremos. E aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele viu-se em João 14, 15 e João 14, 21. João 15 também fala. Eu quero que Deus te abençoe. Se você quer mudança, se você quer ter essa consciência, quer receber ensino que vai abrir essa consciência na sua vida, clique no primeiro link da descrição e Deus te abençoe poderosamente. e Deus te abençoe poderosamente. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL